Já já visto, é pra acabar, já já visto, mas eu vou com o meu recado Mas eu vou com o meu recado, todo padre que é padre, anda sempre tão sagrado Ele entrega só Deus, e é tentado por diabo Não acaba a religião, não acaba a religião Onde eu abro o carinho, porque eu sei que Deus é bom E eu sigo o meu caminho, é que nem acaba a religião E também não acaba o fim Agora é pra terminar, agora é pra terminar E num modo especial, eu não sei daqui estar Hoje eu te deixo arranhar-me Leio a salva de palmas, pra comissão de festas E pra câmara municipal Pra nós todos igual Pra nós todos igual Eu aqui fiquei freguis Se o mundo já rodou Já voltarei outra vez Daí outra salva de palmas Para arranjar-me os arcos do Aldo Veres Tenho uma grande locutora Tenho uma grande locutora E de boa formação É uma linda senhora Feito a uma apresentação Que os senhores abençoem Somos todos, os senhores do chão Obrigado Muito abraço, ainda assim Obrigado 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 Os senhores Ficapos Obrigado.